Mostraram que o Mirante da Balaiada A gente mostra não só porque construímos ou idealizamos ou sonhamos Mas a gente mostra que a gente sabe que a essência do autoestima Do povo do nosso município O Mirante faz parte Impossível receber alguém do nosso município e não trazer pra cá Impossível não contar a história do nascimento do nosso município Mostrando essa beleza Através do Memorial da Balaiada Nós possamos realmente mostrar essa história Essa paixão, às vezes a gente fala A gente fala com tanta veia imensa, com tanto carinho Mas não é simplesmente por ser caixinha É porque quando você realmente ama e você acredita nesse amor Quando você realmente mostra isso aqui Quando você participa dessa história Quando você enaltece o município através dessas pequenas obras Mas que mostra o amor verdadeiro Não tem como não se emocionar Eu sempre digo Que tudo aquilo que você ama Tudo aquilo que você faz com amor Você faz bem feito Então falar de Caxias é falar do Mirante Falar de Caxias e contar a história É contar a história de um povo Apaixonado e apaixonado e apaixonante É a história do Mirante